Música Muito boa tarde, estamos a acompanhar então este desfile de Carnaval que está a decorrer aqui no Salão Paroquial um desfile de Carnaval, não, aliás, trata-se de um baile de Carnaval o desfile foi cancelado devido ao mau tempo mas estamos aqui a acompanhar um baile onde se vive a festa do Carnaval em Maceira de Sarnes, comigo, Nuno Rocha e também a Arminda Brantepinho são membros da associação Conviver Mais estão aqui também a disputar este baile podemos começar pelas senhoras Arminda, que importância é que tem este tipo de festas apesar de estar mau tempo e o desfile não sair vieram para aqui e estão a fazer a festa na mesma Exato, é importante, portanto, para o convívio na paróquia e na freguesia é uma forma de juntarmos toda a gente celebrar um bocadinho o que é a vida não só é só coisas sérias é preciso também este tipo de eventos para dar um bocadinho de alegria quando às vezes os dias estão tão duros isto corta e realmente é uma tradição que devemos manter não sendo possível no exterior que seja então no interior esta festa, já estão a chegar pessoas, vão chegando aos poucos vocês desejam não ficar aqui até que horas? em princípio até 5 e meia, 6, depende um bocadinho da adesão de todos também esperemos que apareça muita gente claro que com estas condições atmosféricas as pessoas reservam-se mais nas suas casas mas é mesmo assim, é tentar aproveitar ao máximo Arminda, Nuno, o desfile não saiu, a chuva o impediu mas mesmo assim fazem aqui a festa, é importante este tipo de convívio? sim, é muito importante é uma tradição que temos na freguesia já há muito tempo é uma pena que realmente o tempo não tenha permitido o desfile mas é bom, é bom as pessoas participarem e queríamos é que viessem mais pessoas pode fazer também o convite quem nos estiver a ver em casa que pode passar por aqui pelo menos até o final da tarde vocês terão cá sim, 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 a hora prolonga-se enquanto houver vontade de cá estar e venham aqui ter connosco e em nome da associação Conviver Mais quer também deixar alguma mensagem? a mensagem é que nós sabemos que há muitos idosos em casa ainda sozinhos e queremos fazer o convite a que eles participem nas nossas tardes conviviam só lhes fazem bem temos o yoga, temos a ginástica à quarta-feira e queremos tirar um bocadinho os idosos de casa que é muito bom para eles não ficarem em casa Muito obrigada Nuno Arminda, uma mensagem também em nome da associação Conviver Mais como o próprio nome indica fomenta o convívio, a partilha e combata a solidão e o isolamento Exato, portanto esperemos que realmente consigamos manter as atividades e impulsionar até as atividades que temos tido cada vez haja mais adesão por parte dos idosos que realmente saem de casa convivem há pessoas que dizem que não conseguiam fazer um determinado movimento e agora com o yoga com a ginástica já conseguem fazer dou um exemplo uma senhora que não conseguia apertar o ambiental e que agora já consegue levar as mãos atrás portanto aos 80 e tal anos a pessoa ter uma melhoria física é muito bom o convívio, o sair o não estar sempre a pensar no mesmo é muito importante nós da nossa idade temos o nosso trabalho e temos a cabeça cheia de coisas não temos tempo para pensar no caso deles é o inverso portanto há que tentar manter este tipo de atividade por muito pouco tempo que tenhamos para ajudar acho que o pouco tempo que se tenha que se possa continuar e a melhorar são as pequenas conquistas também que mudam a vida das pessoas estamos aqui a acompanhar em Maceira de Sarnes o baile de carnaval o desfile não saiu devido à chuva que cai neste momento mas ainda assim faz-se a festa da folia aqui no Salão Paroquial até ao final da tarde pelo menos estará aqui em festa com a população de Maceira de Sarnes quem ainda não passou por cá ainda vai a tempo de passar e também provar alguns petiscos e conviver neste dia de carnaval Maceira de Sarnes